Bem pessoal do Blogout, eu sou o Fabiano Mazeu e a gente tá aqui no Autódromo Tarumã pra andar na pista com esse carinha aqui, o Pulse Abarth. Roda a vinheta! Então gente, Pulse Abarth, a gente já mostrou anteriormente e eu posso dizer uma coisa, a Estelantes não brincou quando resolveu fazer um Abarth de verdade aqui no Brasil. Tem até capacete aqui pra andar na pista. E eles vieram lançar o carro numa pista e não uma pista qualquer, nós estamos em Tarumã, a pista mais rápida do Brasil. Fiat Pulse e Pulse Abarth, o que tem em comum? A casca, o resto gente, suspensão é diferente, literalmente. diferente, freios, motor e faz tempo que não tem um carinha desse aqui no Brasil, acho que desde o Renault Sandero RS. Mas eu digo uma coisa, o Renault Sandero RS é um carro muito track day, era né, porque parou de ser fabricado. Esse aqui, você consegue levar as crianças no shopping, na escola e ter conforto. E quando você aperta o botão do veneno, do poison, é outro mundo. Então chega de papo, falei bastante, vamos conhecer os detalhes desse carinha. Mas antes de mostrar todos os detalhes do carro, eu queria dar uma dica muito legal pra vocês. Se vocês quiserem saber tudo sobre o mundo automóvel, caminhões, ônibus e motocicletas, dá uma olhada embaixo do vídeo. Vê se você já é inscrito no canal do Blogado. Não é, se você não é inscrito, você não vai receber as notificações dos nossos vídeos que a gente posta todos os dias. E o melhor de tudo isso, não custa nada. Você não vai querer ficar de fora daquele bate-papo com seus amigos, daquela resenha de falar das coisas mais quentes do mercado. Aqui você vai ter tudo isso. Então clica, se inscreve. Gente, começando aqui pela frente. Não tem Fiat, não vai ter nenhum logotipo de Fiat no carro, tá? Abarth. A única coisa que lembra a Fiat é a bandeirinha da Itália aqui. Na frente a gente tem muita diferença. A grade é diferente, o para-choque é diferente. Esse bigodinho que é vermelho nesse carro, ele é na cor preta, branca e cinza, ele é vermelho. Na cor vermelha, não ia ficar interessante. Na cor vermelha ele pode ser cinza ou preto. É a única opção. Então são cinco opções de cores que você vai fazer. Ele tem um acabamento aqui imitando fibra de carbono. É um carro muito interessante no visual. Farol de LED é pacote único, tá? Não tem diferença. Essa entradinha de ar aqui é funcional, tá gente? Não é fake não. O ar passa aqui e passa por fora aqui. Não é uma brincadeira não. Os caras levaram muito a sério. Farol de LED. Aqui na lateral ele tem a caixa de roda largada, mas tem um acabamentinho aqui bonitinho. Ficou legal. Rodas e pneus. Esse pneu é um Dunlap Sport Max que foi calibrado para esse carro. Todos os Pulse e Abarth virão com esse pneu. Uma medida 215,50, área 17. Roda Black Piano. Ficou devendo uma pinça colorida? Ficou, tá? É uma crítica que eu faria. Mas tem um escorpiãozinho aqui, uma moldurinha aqui. Olha, bonito isso aqui. Tem mais um Abarth aqui. Mais um símbolo do Abarth aqui. Espelhos retrovisores coloridos, sempre vermelho. E só no caso do vermelho é preto ou cinza. Repetidor. Faixinha Abarth tradicional da marca. Que existe há muitos anos, desde o Tico 800. Abarth que tem 70 anos no mundo. E vai ter o primeiro produto 100% elétrico. Teto preto. Não tem teto solar, tá gente? Nenhuma versão tem teto solar. Ele é pacote único. Não tem teto solar. Tem uma antena Shark mais esportiva. Caixa de roda. Aerofólio longo. Antes que vocês esqueçam, que eu acho que eu vou esquecer, eu vou ignorar. Não. Freio a tambor traseiro. É um grande momento de polêmica. Precisa ou não precisa? O Volkswagen Polo perdeu freio a disco. Todo mundo reclamou. Eu posso dizer para vocês uma coisa. Eu andei na pista. Volta forte. Várias voltas seguidas. E não senti a necessidade. Não senti a necessidade. Poderia melhorar mais ainda a frenagem se fosse freio a disco? Não sei. Eu sei que na configuração que está, na calibragem que está, ficou bem interessante. Então gente, o carro continuando. Ele é flex, né? Ele tem o motor 1.3. A gente já vai abrir o capô e vai mostrar. Aqui na traseira, eles optaram por não colocar o escorpião. Mas também não tem Fiat. Tem o Letrin Abarth. Tá? Turbo 270. E o Pulse aqui em grafite. O aerofólio aqui, o spoiler traseiro, o para-choque traseiro é exclusivo. Escapamento ponteira dupla de 3 polegadas. Totalmente tunada para esse carro. Ele tem um ronquinho legal. A gente vai ligar. Daqui a pouco vocês vão ouvir. Ficou bem legal. Eu gostei. Gostei. O que vocês acharam do carro? Vamos abrir o capô para a gente olhar? Então gente. Tampinha aqui. Ela tem revestimento acústico aqui embaixo. É escondidinho. Não precisou colocar aqui em cima. Tem a plaquinha Abarth rebitada aqui no capô. Esse motor é um motor 1.3. Quatro cilindros. Multi-air. De 185 cavalos. Com 27,5 kg de torque. São os mesmos números do Ford. Fastback, do Renegade, da Toro. É o mesmo motor. Só que, cara. Eu posso dizer para vocês. Eles fizeram uma recalibragem que mudou totalmente a entrega disso. E quando você liga o motor, o botãozinho do Poison, muda o acelerador. Muda a curva do motor. Muda a velocidade de troca de marcha. Realmente é muito interessante. Tem manual? Não. Ele tem trocas manuais com borboleta. Mas ele é um motor acoplado em uma caixa de conversor de torque de seis velocidades. Isso é um ponto que a gente não pode falar que é um carro manual. Mas que muda bastante, muda. Eu acho que ficou bem, bem interessante. É um carro que realmente, se você olhar só a ficha técnica, não é um carro muito, muito interessante. Tem esportivos muito maiores. Mas nacionais eu acho que poucos. Mas andando no carro é muito legal. Então chega de papo. Agora vamos lá para dentro. Estou ligando o carro. Vocês estão vendo a assinatura, a Abarth. O painel muda bastante. Eu estou com a porta aberta aqui, mas ele vai mostrar. Tem reforce, tem pressão de turbo. Tem quanto da potência que está aqui. Agora vou pedir para o Diego ir lá para trás que eu vou dar a partida. Legal, né, gente? Que ronquinho legal. Esse burbulhado dele é muito legal. Então vem aqui para dentro para a gente mostrar o resto dos detalhes do carro. Então, gente, aqui no interior várias coisas diferentes do Pulse normal. A gente começa com o console mais alto. Ele tem freio de estacionamento elétrico com hold, função hold. Que isso é uma coisa que foi lançado primeiro no Fastback. Câmbio automático. Tem até o escorpiãozinho aqui na costura. Os bancos têm uma costura bonita com o escorpião no encosto. Tem uma plaquinha aqui do Abarth aqui. Aqui está o escorpião em baixo elevo. Aqui a gente tem uma plaquinha do Fastback. Tem esse acabamento vermelho. Ar-condicionado digital. Com algumas coisas legais. Carregador por indução. Tem uma coisa muito legal que a Fiat percebeu. A Fiat, a Stellantis, que já colocou em vários dos seus produtos o seguinte. Multimídia, separeia com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Isso é legal. Só que isso esquenta muito o celular. Porque você fica usando o Wi-Fi o tempo inteiro. E aí quando você põe para carregar por indução, ele esquenta mais ainda. E quem já pegou uma estrada, um tempo maior, já reparou o que acontece com o celular quando acontece isso. Ele primeiro para de carregar, depois ele desliga o Wi-Fi. Ou seja, você vai ficar sem navegação, sem nada. Então isso é horrível. E a Stellantis, que tem um departamento de User Experience, que é a experiência do usuário, já percebeu isso e colocou em vários produtos. E esse tem refrigeração. Sai o ar-condicionado aqui na parte de cima, em cima do seu celular. Então o seu celular vai ficar pareado, vai ficar geladinho aqui, carregando de uma forma legal. Que é uma coisa que começou no Renegade, já está no Compass, na Toro, está no Pulse. Então é uma coisa muito legal. Eu ainda não liguei o carro, tá gente? Eu estou ainda falando do visual do carro. Volante não tem Fiat, é um escorpiãozão aqui. Volante todo preto, com costura vermelha. E o botão vermelho de Sport, aqui está escrito Poison, que é veneno em inglês. E diferente do Sport, que mudava algumas parâmetros, nesse carro aqui, o Poison muda câmbio, acelerador, curva do motor, o volante, e ele liga o sistema de vetorização de torque, que faz com que o carro saia muito melhor em curva. Então, vamos ligar o botão aqui. Ligou. Dei o primeiro estágio. Ele tem um comprimento aqui, parece o escorpião. A Abarth é exclusivo o painel, tá? E tem muita coisa interessante. A multimídia é a mesma que acompanha, tem navegador próprio, funciona bem. Uma coisa que eu acho muito legal no Pulse, no Fastback, é o botão da temperatura. Ele fica azul e vermelho. Se eu apertar aqui, ele apaga o azul e vermelho, aí você aumenta a ventilação, a velocidade do ventilador. Apertou, ele fica azul e vermelho, aí você muda a temperatura. Isso é uma coisa muito interessante de você usar menos botões, carregador por indução, old, painel. O painel, ele tem muitas funções exclusivas desse carro. Ele tem a pressão do turbo, tem o GeForce, tem o quanto de potência você está usando. Isso tudo é legal porque é uma tela de 7 polegadas e eles utilizam muito bem essas 7 polegadas. E quando você muda o botão aqui para o Poison, muda totalmente o visual, muda a cor, muda mais funções. E é muito legal esse painel, gente. Eu gosto muito. Eu acho que eles fazem uma coisa muito legal. Com tão pouco espaço, essas 7 polegadas, eles conseguem colocar muito conteúdo. Então, já mostrei muita coisa aqui de dentro. A multimídia eu não preciso mostrar, não tem muita novidade. Ela tem navegador próprio, ela tem as regulagens do veículo, tem perfil que você coloca o seu perfil. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da entrevista, da avaliação. E se você gostou, dá aquele joinha maroto para a gente, é muito importante. Se ficou alguma dúvida, se você gostou do preço, se você não gostou, comenta aqui embaixo para a gente, é sempre muito importante. E se você chegou até esse momento no final do vídeo, significa que esse vídeo foi de alguma forma importante para você. E tem um botão aqui embaixo chamado Valeu. Com esse botão, você faz uma contribuição para o nosso canal para a gente continuar produzindo um conteúdo que a gente faz com muito carinho para você e todo dia sai às 19 horas. Então, contribui com a gente. A gente se vê no próximo vídeo do Blog Alto. Valeu, pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri